Música Esse conselho é novo pra mim Eita Opa, tá um pouquinho alto Apanhastes um derramamento desagradável Acho melhor ir e se dar uma volta E ter certeza que nada está partido Uh, e aí, Ataxia Thomas Tá bom, o jogo tinha saído Eita E aí, e aí E tá andando na água Pera É gelo Tem um anão Eu não tenho peça Não abri o questionário de login Diz o afeticeiro que nada está partido Por ver que está numa única peça Tá chovendo aqui Desculpa se tiver um barulho no fundo Tu precisa de aprender a cavar Pressiona para baixo Num bloco para Para o partir Esta é a melhor forma de cavar buracos Escavar túneis E geralmente alterar os seus arredores Tá bom Minecraft me preparou para isso Quebra Opa 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 Quebra Tá Eita Desafeticeiro que sabes como quebrar blocos Feiti Veio no teu pinto Agora que entendeste como as coisas simples neste mundo Funcionam Deve estar preparado para os perigos que habitam a terra Nossa, minha voz falhou Quando o último raio de sol desaparece no horizonte Pode ter certeza que todos os tipos de monstros perigosos virão A procura de comida Não queres acabar sendo um lanche de meia-noite de ninguém Vais precisar de uma tocha para ver luz chegar Recolha alguma dele e deixa começar Eu não lembro se tem física Mas é quadrado Então Não deve ter Lá bateria Eu sei, cara Não sei Eu sei Eu tô ligado Peguei Pegue madeira Pegue madeira Desafeticeiro Desafeticeiro Que recolhesse a peça de madeira Feiti Cadê 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 o feiticeiro? O anão Anão Esses tubarões idiotas estão por toda parte Seja cuidadoso Tubarão Tubarão Tá bom Vou tentar laxofobia, gente O que é isso aqui? Asinha Ui Tá bom Pegando teu pin de novo Bom, pra fazer tochas vai precisar de fazer palos de madeira Transforma madeira em tábuas Depois transforma as tábuas em paus Abra teu inventário e traz madeira para um local vazio para começar Arrasta madeira aqui Tá, minecraft Minecraft, minecraft, minecraft Tá tranquilo Perfeito Diz ao feiticeiro que já criaste os palos para a tocha Agora que tem os ingredientes que te pedia finalmente tempo de fazer a tocha que desesperadamente pediste Só fazer a tocha Só fazer a tocha Tá bom Tá, é tipo minecraft Pronto Uau Eu tenho uma tocha Uma mini tocha Diz ao feiticeiro que criasse uma tocha Bom trabalho, mas ainda há muito mais para fazer se queres viver Uma mesa feita é necessária para fazer a maioria das ferramentas Vais precisar de mais madeira para fazer as tábuas necessárias para criar uma mesa Volte quando tiveres feita a mesa de artesanato Tranquilo, feiti Tamo junto Vamo pegar aqui Pega madeira Pega madeira Pega madeira Pega madeira Pega madeira Pega madeira Tem um anão vindo Não, não, não é anão Feiticeiro Pega madeira Pega madeira Ah, o jogo só voltou automaticamente? Ah, não lembrava disso Peguei Acho que esse tá bom Ô feiti, tá bom sim? Pega e pega Jogo, eu já sei que a bateria tá fraca e daqui a pouco vai ter sinal de 5% Deixa eu... Ah, eu tenho que fazer a tábua, né? Digo, uma coisa aqui Pronto Feiti Opa Agora que eu já fiz essa tábua A tábua de artesanato Podes criar armas para te proteger E escolhe Recolhe alguns materiais Depois volta e mostra-te como Pegue pedra Mas aqui só tem areia, feiti Feiti Isso tá louco? Aqui só tem areia Isso aqui é areia, né? É, é areia Areiazinha O que? Sem mais improdutores Mas onde estão todas as criaturas Mas onde as tu? Né? Hummm Marvore anã Onde é que... O que é ele aqui? Um coelho Não, não é um coelho É uma... Jack in love Eita Nham Nham Tá bom Esse tal Jack in love É uma mistura De Algum bicho Eita O tamanho dessa Desgraça Caramba Pega, pega, pega Eita Que isso?